E aí CSGOLNET, utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450 E assim vai, CSGOL.net, link na descrição E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4,00 para usuários do cupom DOG Formulário na descrição Saiu rapaziada, saiu, finalmente saiu um vídeo No meu canal, predileto de CSGOL depois do meu, é óbvio A gente tem que se valorizar, tá ligado? A gente tem que se valorizar Se você não faz a parada querendo ser o melhor Irmão, você tá fazendo errado Tente ser o melhor em tudo que você faça Mas jamais use aquilo que você conquistou para menosprezar os outros Caraca O que eu tô falando disso? Enfim, é um recado importante, tá ligado? Coloca na sua cabeça Continuando, finalmente saiu um vídeo aí Num canal que, na minha opinião, faz os melhores compilados de clipes, vídeos e momentos do CSGOL no mundo Sério, o canal desse cara é muito bom Nenhum vídeo decepciona, nenhum Acabou de sair um vídeo e estaremos assistindo junto Que canal que eu tô falando, mano? Eu tô falando do CSGOL WTF Ele postou um vídeo há 15 horas atrás O último vídeo foi postado há 3 meses atrás Em outubro, mano 11 de outubro O canal desse cara é espetacular Tem jogada época, tem algo inesperado Momentos engraçados, é fenomenal Vamos assistir juntos Vamos ver o que ele trouxe aqui no CSGOL WTF Moments Hashtag 17 Lembrando Aqui no canal com a T1337 Todos os dias, dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade, irmão Relacionado a CSGOL Esse é o canal perfeito pra você Se inscreve aí É nóis Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com a T1337 Hoje, mais um Dog React Então, vamos lá Primeiro clipzinho Mano, nunca dá pra esperar Nada dos compilados Que esse cara coloca Nesses vídeos Malucuta FK Olá, galerinha Beleza Chegou outro Ele vai, ele vai botar Vai matar os dois É Previ Por isso que eu falo Todo round pode dar merda, mano Não dá pra brincar Bloco o último O último pinot também Trocou Boost in the trap Ah, não Aí foi esquisito Mas foi legítimo Ah, não É Palmas Palmas Não sei Às vezes o cara jogou muito mesmo Não dá pra desmerecer todo mundo, não É verdade Brasileiro Brasileiro Olha a maldade Puto cedo, mano Ah, não é o Pena O Pena O Pena O Pena tá apontando com esse Amigo meu Dia e anos já Me tirou Até desviou do Mano Mitou Jogou muito Vamos ver o Bulldog Isso daí é hack, mano Isso daí é hack, mano Isso daí é hack Não tem como Olha o bunny do cara Olha o tiro Para O tiro foi reto, mano O que é isso Não Isso daí foi hack Foi muito hack Teve nem graça Eu acho Eu acho, né Não sei Outro BR Será que o dono do CSP É brasileiro? Não sei Nossa senhora Alô, André Dá uma pinadinha Dá uma pinadinha braba Dá uma pinadinha braba Dá uma pinadinha braba Dá uma pinadinha braba Tá, mas é normal, normal Não Não Que seja normal Bela jogada Mas não foi hack, não Esse tipo de jogada É bem comum Principalmente nessa posição Jogou muito também Aí, mano So cool Cego Tirando nada Ah não Para Que que é isso, mano What the fuck Cego No scope Varado HS Caraca E por pouco Não foram três, hein What the fuck Mano Que que é isso Quatro ícones No kill feed Para cada kill Mano Foi lindo Foi lindo E foi legit Aquilo não foi cheatado Nem a toma Mega flicker Vamos ver se o cara é bom no flicker mesmo No flicker não, né Pelo amor de Deus O cachorro no flick Vamos ver se o cara é bom no flick mesmo Um Errou o segundo tiro Ah, os caras Ah, meu amigo Ah, meu amigo Jogou muito Os caras trollaram também O da minha opinião Os caras viram que agora estava miado Foram para cima em busca da kill E entregaram round Por isso que eu falo Tem que jogar consistente, mano Tem que jogar consistente Safe Nossa, igual mais fácil Aí você chegou Só falta ser no scope Se for no scope Eu acabo o vídeo Ainda bem Pra sorte de vocês Não foi Ainda bem Jogel Que dó, mano Que mapa é esse, cara? Eu lembro que esse mapa Acho que surgiu na Mano, foi em alguma operação Acho que foi na operação 2017 A Hydra Não tenho certeza Mas acredito que sim Ah, qual que é a graça do round? Ele é meio newbie, parece 3x3 Entendi Ah, Ninja Defuse com 10 de vida, mano Marotou Ou é um... Uma parada meio newbie, né? Patente baixa Ou durante a trocação Ele começou a defusar Só que assim Os teus estavam trocando tiro Muitos tiros de Glock principalmente E aí não escutaram defuse A bomba tava tentando ter um pixel marotado Aí, meu amigo Aí é desgraça pros terroristas Ó, terceira pessoa Os caras trocando bala Ele foi defusar Mano, os outros nem escutaram Só um Dois Nossa senhora Coitados Booth Drogada de Jiggle O que vai acontecer aqui? Eu estou plantando a bomba Esse ferrou Esse ferrou Esse cara varam o cu do CT, mano? Não tinha nada entre eles Tadinho Vamos ver Vertigo É comp? É compisada? Compisada Não, não é compisada não É braço direito Se for limpa É nice Olha na... Ai, não dá não, mano Olha o dinofauro Um Autovoo Vai pegar o... Pegou Pegou o que já desceu 5Kzinho Viu que passou um Já tem o no bomb, né? Pelo que parece Com HE Não Estou tentando entender o que vai acontecer de época aqui, mano Toma! Por isso que eu falo, mano Os vídeos desse cara Você nunca imagina o que vai acontecer Aqui você já imaginou um 5K Sei lá Uma HE que ia matar 3 Você imagina tudo, cara Tudo Mas no final nunca acontece aquilo que você espera Ninguém espera, mano Ninguém espera Pelo final de cada clipe Olha a visão do mano Essa bala não era pra ser, mano Nele, tá ligado? Coitado, mano Eu vi um cara na direita Eu vi e ele não viu Mas eu vi Faz um bobo que tá bom, hein? Tá Recebeu o Mazeus No timing Recebeu o Mazeus no timing É aquilo Nenhum clipe você esperava pelo final que teve Nenhum Essa bala, na minha opinião Não foi legíti Olha o B-Hope do cara, tá ligado? Ah, essa bala pra mim aqui, mano Minha opinião Não foi legíti Agora de todos os clipes O melhor, meu amigo Esse Da inferno Nunca vi Tanto ícone No que o feed Na minha vida Foi pescado numa boa Ficou cego Tentou um varado Mudou, jogou uma HE Tomou um HS Draw O que que é isso, mano? Tá maluco? É isso, rapaziada Canal do CS Goatafunk Aí na descrição Mano Sempre que ele soltar um vídeo Eu vou fazer react Por quê? Porque é raro ele soltar vídeo E é isso aí, ó Lembrando Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Irmão Se você curte um conteúdo De qualidade Repito Esse é o canal Perfeito pra você E se você curte skins Vai no meu Instagram Pegar o bacachorro 1337 Lá tá rolando Em parceira com o S.E. E o Saulo O sorteio de uma medusa Uma medusa de 8 mil reais Sorteio é de graça Você não precisa gastar um real Pra participar Você precisa gastar um pouquinho Do seu tempo Alguns segundos Participe Vai que daqui a alguns dias Você do nada Do nada Recebe 8 mil reais Uma medusa É isso, mano Então participa lá É isso Eu e eu ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Ô Vini Vamos, mano Já checar os e-mails Tá ligado? Pegar mais clipes Que a gente precisa postar Mais um vídeo No Sessio Botafuck Logo Tentar diminuir o tempo Certo? Ninguém sabe que sou eu Mas Vamos tentar fazer uma frequência Da hora Pra fazer reacts No canal Valeu Tentar diminuir o tempo Por um... Tentar diminuir o tempo No Sessio Botafuck